Olá namastê então hoje eu fiz muito interessante vídeo que você vai gostar muito e eu quero que você ver essa vídeo tudo que você vai saber que essas coisas também não existe nessa mundo e dá você garante é que você vai ficar muito surpreendente muito estranho e medo também depois ver essa vídeo então eu quero você ver essa vídeo tudo depois eu quero você like comentar e quando chegou a primeira vez no meu canal bem-vindo para eles então então amigos Corrêa de Norte pode chamar inferno também e porque porque eu vou mostrar você essas coisas que você vai ficar muito triste muito medo muito supridente e muito estranho também que essas coisas também é triste em esse mundo que você não pode imaginar também então segurança e vamos chegando lá onde é Corrêa de Norte o país de Kim Jong-un ele é presidente ele é Deus ele é tudo de Corrêa e eu vou dizer você essas fatos de Corrêa de Norte que uma vez você vai pensar que talvez tal vez talibão e mais melhor do que essa Kim Jong-un essa país que você não pode corte sua cabelo do seu estilo Kim Jong decide 28 estilos e você precisa corte sua cabelo em esse estilo homem também e mulher também e você é mulher casada você não pode deixar sua cabelo em esse estilo homem também e mulher também não pode deixar sua cabelo com o estilo de e se ele com em tudo país fora não ele com tudo família vai mata jeans nem pensar também blá nem homem nem mulher ninguém pode usar jeans porque se um dia é um dia é quando internet sumiu ou não chegou todos ficou irritado que por que internet não tem por que O que é Facebook agora funcionando mas lá em coisa lá em coisa ninguém sabe também sobre Google sobre zap sobre Facebook for Facebook para Internet também e agora tem canais e televisão também, só tem três canais, um sobre religião e religião, você sabe religião e Kim Jong e dois também, é sempre falando sobre Kim Jong, só você precisa ver Kim Jong e não, você precisa ouvir também, para isso ele deu um vídeo em todas as casas, em todos os países e você precisa abrir essa rádio três horas diariamente, você não pode fechar, você quer ou não, mas você precisa ouvir, em que você pode chamar Correia de Norte, mas se você vai lá, você não pode chamar Correia de Norte, você precisa chamar democrático, repúblico de Correia, por que lá, tem elecção com anos, mas ninguém pode, ninguém pode, se querendo toda a frente de inglão, ainda ele é queijo, mas ele quer o diáramente, uma garota do 15 anos até 20 anos, diáramente, até hoje, até hoje, ele já fez, sexo com 20 mil, garotas, você não pode ler ou tem bíblia em sua casa também, por que Kim isso é cultura de americano, então se ele não tem bíblia, ele, e ele com toda a família vai preso, mas se você não tem eles fotos, eles pais fotos, eles vovô fotos, em sua cara, isso também é um grande crime lá, mas você vai ver, eles fotos em todos os caras, e outra coisa, se sua cara é quem me anda, você precisa segurar essas fotos, e deixa sua cara, se você não fez isso, você tudo vai dar, e deixa pra lá, outra coisa, se você precisa viajar, em paz também, você precisa levar permissão de governo, por isso, você vai ver sempre, ninguém é monho, as lá, você pode pensar, que companhias de Apple ou Microsoft, não pode funcionar lá, deixa pra lá isso, se você tem dinheiro também, você não pode comprar carro também, porque lá, só governos, se você tem dinheiro, então, ele, eles, família, pode comprar carro, ninguém, eu, outra, pode comprar carro também, mas isso, você vai ver, só 30%, isso, você vai ver, só 30%, isso, você vai ver, que você tem dinheiro também, que você tem dinheiro, porque você tem dinheiro também, Eu vou ouvir com uma missão sobre isso Eu vou ouvir o que eu fiz Eu vou ouvir a missão em alguns dias Eu vou ouvir o que eu fiz Eu vou ouvir a missão Eu vou ouvir em alguns dias Mas eu vou ouvir o que você acha Não pensar com nada Todos os pais em mim Eu vou botar em todos os dias Mas eu vou ouvir Eu vou ouvir um dia Eu vou ouvir em todos os dias Eles vão ouvir o seu coração Solta é religião e Deus ganhou um e todos precisam rezar eles. É bizarro que ninguém viaja lá como turista, mas se alguém viaja lá também, eles não podem levar foto, tirar foto de eles pai e eles vovô státio, isso é grande crime lá e você não pode filmar lá, isso também é grande crime em Goiá de Norte. A população de Norte Corrêa, 50% da população de Norte Corrêa e muito pobre, mas só Kim Jong-un bebe vizquido 200 bilhões por ano e eu não acho que você queira viajar lá como turista, mas se você queira, vou levar 25 horas do São Paulo e Passatio e 3 mil reais. Você queira viajar lá, não precisa levar sua câmera ou celular, fone e levar no nome de Deus, mas em sua coração, não da sua boca lá. Então, eu acho que você vai gostar desse interessante vídeo muito. Quando chegou a primeira vez, bem-vindo para eles. Então, like, comentar, inscreva-se no canal. Tá bom, tchau, fica com Deus. Que Deus te abençoe. Prazer, tchau, até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Ficou seguro? Sempre. Ficou seguro? Obrigado.